A gente tá caçocando essa mesa aqui, velho. Assusta a galera, hein? Se eu tivesse morrendo igual eu tava daquela vez, você lembra? Do primeiro cálculo renal, que eu tava com sepsis. Você não encararia um presencial? Eu vou comprar xampu de cachorro, velho. Eu tô. Eita. Ah, você já tá gravando, né? Que merda é essa aqui, ó, que o Facebook tá falando? Você é louco? Você tá no Facebook, é verdade, mano? Claro que é. Momento histórico, galera. Depois vocês vão entender. Vou deixar aqui gravando, eu com o meu refluxo e o Cristiano puto. Ui, pronto. Vejam o tranquilão bravo. Se eu tentar te fazer uma surpresa após, você aceita? Se eu tentar te fazer uma surpresa pra relaxar depois, você aceita? Não, tá bom. Me fala quando você tiver pra desocupar, já. Ele tá caçocando essa mesa aqui, velho. Assusta a galera, hein? Essa coçada no saco apareceu na GoPro. E aí, né, velho? É, lógico. Eu nunca vi você falar muito palavrão. Nem quando você pisa na merda, você reclama? Você só fala pra, tipo, vou limpar. Tá bom de dica. Com o banho pra relaxar, vocês viram passando raiva agora há pouco aí do trabalho, né? Mas agora eu tô relax. Tem a ver com a tarefa, né, que eu tô fazendo. Essas semanas os prazos tão ficando curtos, né? Aí tem uns detalhes, os negócios. Aquilo começa a ficar mais curto. A gente vai ficando mais estressado, né? Hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, esse vídeo vai ao ar depois, né? Mas hoje, na hora que eu tô gravando, foi um dia de reuniões, né? Tive reunião o dia todo. E aí, depois, no final do dia, tive que fazer uma parada aí pra... Eu tava meio cansado, né? E aí tem a ver com o VAR, né? Por que eu não gosto do VAR no Java? Prefiro que você coloque o nome da classe, eu acho melhor. Eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Também não gosto daqueles negócios de ficar usando o Final, usando o tal do Record, né? A empresa que eu tô agora usa o VAR e usa o Record. Isso deixa um pouco mais trabalhoso certas coisas que no Java é normal aí. Você faz... Só bate o olho e você já sabe, né? Por exemplo, se tem o VAR, você precisa saber qual que é o tipo daquilo. Aí você precisa pôr o mouse em cima do nome do método pra ver qual é o retorno, ou abrir a classe. Uma coisa que você poderia só bater o olho e já saber, ah, isso aqui é de tal tipo, né? Parece que não, mas isso faz uma diferença. E deixa a gente um pouco mais nervoso também. E o Record, como a gente usa ele, tem que passar no construtor, né? E, no caso aqui, é um serviço que a gente tá construindo que tem muitos... Muitas propriedades lá. Então, quando a gente usa o Record, fica um construtor enorme. Aí, tipo, eu preciso mexer em um cara, eu preciso saber qual que é. Não dá... Se fosse get set, eu dava o ctrl F e achava ali, né? Ou melhor, eu poderia só ir lá e dar um set, né? Eu tava fazendo testes unitários, no caso. Podia só setar o valor. Agora ali, não. Toda vez que eu precisava fazer alguma coisa, eu tinha que ir lá, olhar o construtor qual a posição daquele cara. O Inteligente ainda facilita um pouco, né? Ele vai mostrando aqui o que é cada um. Mas não dá pra você dar um ctrl F e achar, assim, por exemplo, eu quero saber data. Dê um ctrl F e data. Se é get set, você acha onde é a data, a linha certinha e muda, né? Agora, senão, você tem que ficar passando e tal. Então, por isso que eu tava passando raiva hoje aí com o Java. O Java 17. A mulher gravou isso aí, né? Mas a importância do banho. Até por isso que é bom trabalhar home office, né? Sempre que você passa raiva, você pode tomar um banho de 15 minutos, a raiva passa. Muito bom. Tô aqui tomando um pau no Age of Metology, o Age of Metology, a mulher traz o que eu vou comer, ó. Obrigado, né? O que é isso? Carninha com pão de alho. Contra filé no alho e pão de alho. Muito obrigado, mãe. De nada. Opa. Nada como isso pra desestressar. É o que é bom de alho? Obrigado.